Olá, mais um Pensando Bem no Ar. E o tema de hoje é sobre o projeto de lei que trata da terceirização. Vamos conhecer um pouco da trajetória desse projeto de lei com o Padre Bruno, que vai nos fazer um resumo sobre essa PL, Padre Bruno. O projeto de lei 4.330, proposto pelo deputado Sandro Mabel, do extinto PL, em 2004 ainda, ficou amplamente conhecido pelo conteúdo divergente como lei da terceirização. Do lado empresarial e de algumas centrais sindicais, afirma-se que a lei veio para regulamentar os trabalhadores terceirizados, dando-lhes maiores garantias legais. Por outro lado, há o temor de que a aprovada pelo Congresso seja um retrocesso nos direitos trabalhistas até aqui conquistados. Depois de muitas idas e vindas, a lei foi aprovada no plenário da Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, no dia 22 de abril, e encaminhada pela mesa diretora para o Senado Federal. Para falar com propriedade dessa matéria, para você que está em casa e entender melhor a lei da terceirização, convidamos duas mulheres peritas no assunto. A doutora Clair da Flora Martins, da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e a doutora Mary Cohen, advogada trabalhista, que, por sinal, já é da casa, né, doutora Mary. Nós vamos iniciar dando um pouco uma visão geral do projeto de lei com seus pontos favoráveis e os seus pontos polêmicos. Iniciando, dando um aspecto mais pontuado, naquilo que é hoje a terceirização, como ela vem acontecendo até agora. Doutora Clair. Então, bom dia. Prazer em estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante que é o projeto de terceirização que está tramitando no Congresso Nacional. Atualmente, a terceirização, ela é só permitida numa atividade meio, ou seja, não é uma atividade principal da empresa, e também em casos de necessidade transitória dos serviços. Então, o excesso de serviços possibilita a contratação de um empregado terceirizado e também para a substituição do empregado. Então, vamos dizer, o empregado está de férias, ou a empregada é uma gestante, vai se afastar do serviço por um determinado período. Então, é possível essa terceirização nesses casos. Não é possível, atualmente, a contratação de empregados terceirizados para desenvolver a atividade principal de uma empresa. Que seria atividade fim. Atividade fim, como se fala em termos jurídicos. Acontece que a terceirização, ela, hoje, ela precariza os direitos trabalhistas. Tanto que os empregados recebem 30% a menos, os empregados terceirizados recebem 30% a menos do que os empregados que são contratados diretamente pela empresa, vamos dizer, que é dona da atividade. E também há outros problemas. No caso de acidente de trabalho, 80% dos acidentes de trabalho com morte são de empresas terceirizadas. É um problema sério, então. Então, são diversos problemas que nós assistimos hoje com a terceirização. Nesse sentido, então, qual seria a relevância de uma lei que venha justamente regulamentar esta terceirização? Mery, você quer começar? Depois a doutora Clay também gostaria de ouvir. Sim, veja bem. A lei, ela poderia ter uma importância social se ela não viesse subtrair direitos como ela está pretendendo. Se ela não viesse invadir a seara da atividade fim, por exemplo. Alguns ajustes na forma como estava ocorrendo a terceirização precisavam ser feitos. Por exemplo, a questão salarial. Nós sempre batemos, por exemplo, eu que trabalho na área bancária, nós sempre tivemos um grande problema que foi a questão salarial. Nós sempre pugnamos pelo salário equitativo. Ou seja, o salário do terceirizado tem que ser igual o salário praticado pelos funcionários da contratante, da dona do negócio. Então, isso nós achávamos que tinha que ser melhorado. Então, por exemplo, uma empresa que tem um serviço de vigilância, digamos assim, próprio, ao terceirizar, aquele vigilante terceirizado, ele não pode ganhar menos do que aquele vigilante ganhava quando ele era diretamente contratado. Mas não é isso que hoje acontece. Então, não era isso que acontecia. Não é isso que hoje acontece. Então, nós pugnávamos pelo chamado salário equitativo, que era uma melhoria na lei, naquilo que se praticava na terceirização. E o que aconteceu? Na realidade, se fomos surpreendidos com uma proposta que, na realidade, representa um retrocesso. Representa um retrocesso de anos de conquistas trabalhistas, que é a retirada da responsabilidade social das empresas. A doutora Clair falou especificamente da questão do acidente de trabalho. Atualmente, quando há um acidente de trabalho de um trabalhador terceirizado, a responsabilidade de quem é? Da empresa contratante ou da contratada, doutora Clair? Um esclarecimento para o nosso público. Hoje, a responsabilidade das empresas contratantes é subsidiária. Quer dizer o seguinte, se a empresa que contratou o empregado não tiver condições de arcar com aquelas obrigações, a empresa contratante, então, aí, responde por essas obrigações. Atualmente, é assim que funciona a lei. A responsabilidade da contratante é apenas subsidiária. Só se a principal não tiver condições de arcar com as obrigações, é que ela vai responder. Nesse sentido, então, o que efetivamente muda com essa lei da terceirização comparada com a situação atual? Na verdade, o problema principal é em relação à questão que essa lei vai permitir a terceirização de atividades em relação à atividade principal da empresa. Isso é um problema sério, no nosso entender. Porque uma empresa constituída, ela tem equipamentos, muitos empregados têm um plano de cargos e salários, têm uma formação profissional, têm um salário, vamos dizer, que esteja à altura das necessidades dos empregados. E nós, com essa possibilidade da terceirização da atividade fim, nós entendemos que muitos empregados dessas empresas poderão ser demitidos e contratados por terceirizados. E, em relação aos terceirizados, o salário vai ser reduzido. Então, há um prejuízo em relação ao salário dos empregados terceirizados. Como já disse a Meire, a ideia, o que a gente gostaria que tivesse nesse projeto e que não tem, é que os salários dos terceirizados deveriam ser iguais aos salários da empresa contratante. Aí, sim, haveria uma isonomia salarial dos terceirizados e da empresa que tem a atividade principal. Esse é o nosso objetivo, o nosso anseio e o anseio de todos os trabalhadores. Nós estamos tratando aqui de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e vai para o Senado. Essa lei, esse projeto de lei, essa pedra que foi para o Senado, ela atende os anseios desses trabalhadores e também dos patrões? Como é que fica essa relação patrão-empregador? Do jeito como foi aprovada na Câmara. O texto foi aprovado na Intra, inclusive, que foi para o Senado. Certo. Eu acho que o que, até complementando o que a doutora Cláudia falou, o que nós temos que ver é o seguinte, veja bem, existem alguns penduricalhos para agradar, que eu acredito que é para jogar para a plateia, como, por exemplo, algumas responsabilidades, inclusive diretas, da contratante. Mas o ponto central, que é a precarização da mão de obra, essa daí está sendo aprovada. E eu acho que esse é o prejuízo histórico para a classe trabalhadora. É um prejuízo que nós vamos começar a amargar e que vai perdurar para as futuras gerações. E que isso tem uma repercussão muito grande, porque, veja bem, quando se fala num projeto de terceirização, você não tem que pensar de uma forma imediatista. Você tem que pensar o seguinte, nós temos aí concursos públicos, por exemplo. É claro que isso será afetado. Aí vão dizer, ah, mas nós vamos encontrar a forma, mecanismo de não atingir determinadas empresas. Não é verdade. Existe o efeito cascata. Você sabe que hoje aprova esse projeto, daqui a pouco se vai aperfeiçoar a maldade, digamos assim. E se vai colocar, sim. Daqui a pouco nós não teremos mais concurso público, porque fica muito mais fácil você pegar uma mão de obra mais barata e contratar para aquele serviço. O discurso, Mery, o discurso do relator, inclusive, é de que havia necessidade de um instrumento legal para regularizar esse trabalho. Esse é o discurso do relator. Ele afirma isso categoricamente. Nós criamos agora um instrumento que vai regularizar 12 milhões de trabalhadores. Como é que vocês veem essa afirmação do relator da lei? É, no meu entender, ela é equivocada, essa afirmação, porque, na verdade, não está se regulando o trabalho terceirizado. Está se ampliando as regras do trabalho terceirizado para atividade e fim. E uma das questões principais que o movimento sindical, inclusive, tem aventado é que vai fragilizar o sistema, todo o sistema sindical, diminuindo a possibilidade, o poder dos sindicatos de negociar. Então, numa empresa, vamos dizer, metalúrgica, tem um sindicato que negocia com as empresas. Se as atividades daquela empresa, elas são terceirizadas para outros, os sindicatos daquela empresa, daqueles trabalhadores terceirizados, vai ser outro, não vai ser o sindicato metalúrgico. Então, a força do sindicato, ela vai se diluir. O poder de negociação, para discutir salários e demais direitos, ele fica fragilizado. Então, o movimento sindical também está aventando essa possibilidade de redução do poder de negociação, o que vai prejudicar sensivelmente os salários. Muito bem. A Câmara dos Deputados aprovou e foi para o Senado. Que perspectivas de mudança do projeto aprovado pela Câmara vai ter quando for para o Senado? Que perspectiva vocês estão vendo no Senado? Pode haver alguma mudança daquilo que foi aprovado na Câmara, em termos de perspectivas? Existe um movimento muito grande nacional, nós estamos vendo uma pressão muito grande em cima do Senado, para que esse projeto não seja aprovado de afogadilho, como foi feito na Câmara. Se nós levamos 11 anos discutindo, veja bem, o que nós queríamos era realmente a regulamentação. O que veio não foi a regulamentação. O que veio foi a implementação da terceirização na atividade fim. O que nunca foi a intenção dos trabalhadores. Então, isso aí é uma, como é que se diz, uma novidade nefasta que foi instituída. Então, nós não queremos que o Senado, de uma forma apressada, assodada, vote. O presidente do Senado acenou publicamente com essa possibilidade. Nós sabemos que é um jogo político, nós sabemos que as forças políticas hoje no Congresso Nacional são conservadoras. Não há um cenário muito favorável, não sei se a Cláudia tem a mesma leitura que eu. é um cenário adverso para a luta social, mas eu acho que o poder de mobilização, ele precisa ser fortalecido nesse momento. Doutora Cláudia. Olha, está havendo diversas manifestações em vários estados da federação e a pressão sobre o Congresso é muito grande. E nós acreditamos, então, que o Senado deve olhar para essas manifestações, no sentido de alterar o texto da Câmara para não permitir, então, a terceirização da atividade fim. E se mantida essa terceirização, que pelo menos se inclua um artigo dizendo que os direitos dos terceirizados serão iguais os da empresa contratante, no tocante à remuneração e todos os direitos que são assegurados aos trabalhadores contratados diretamente. Ou seja, a convenção coletiva, o acordo coletivo feito com o sindicato da empresa contratante deve ser, então, estendido aos demais trabalhadores terceirizados. Nós gostaríamos também, só para concluir, que fosse mantida uma conquista que foi de uma emenda aprovada na Câmara que trata da solidariedade, da responsabilidade solidária da empresa contratante. Hoje, como já mencionei, a responsabilidade da empresa contratante, ela é subsidiária. Ela só vai responder se a empresa principal não tiver condições de pagar. Foi aprovada, então, na Câmara uma emenda que diz que a responsabilidade da empresa contratante é solidária. Então, ela responde por todas as obrigações nas mesmas condições que a empresa terceirizada. Então, esse aspecto é fundamental. E nós gostaríamos que o Congresso, então, que o Senado mantivesse essa conquista. Agora, há pressões de todos os lados. Então, por isso que nós, então, estamos conclamando os trabalhadores, centrais sindicais, sindicatos, para fazer uma pressão no Senado para manter esse dispositivo e acabar com a terceirização da atividade FIM. A nossa conversa está muito boa. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com o Pensando Bem, falando sobre a lei da terceirização. O Pensando Bem está de volta nesse segundo bloco. Agora, Padre Bruno, vamos tratar de temas polêmicos desse projeto de lei. O primeiro eu queria abordar um aspecto que nós percebemos nesse embate todo em torno desse projeto de lei. Há uma divergência entre centrais sindicais. A gente sabe que os patrões, eles têm um lado muito bem definido, claramente definido. As centrais sindicais, nem todas estão de acordo sobre o entendimento dessa lei. Algumas estão a favor da lei como ela foi proposta e outras estão contra. Como é que vocês percebem isso? Por que essa divergência? Olha, bom, eu entendo que algumas centrais, alguns sindicatos, elas representam mais os interesses da categoria, dos trabalhadores no geral. E outras centrais, eu acho que não representam inteiramente os interesses dos trabalhadores. Eu só posso entender essa divergência de opiniões acerca desse projeto, analisando sobre este ângulo. Porque aquelas centrais, os sindicatos que defendem esse projeto da forma como está, eu entendo que está se posicionando pela precarização do trabalho. E também não assegurando aos trabalhadores os mesmos direitos dos empregados contratados diretamente. Então, realmente é importante que os trabalhadores analisem a posição das centrais, dos sindicatos, para saberem de que lado estão. Doutora Meire, quer falar? É, na realidade é isso mesmo, é essa avaliação que se faz. Há também a questão do interesse puramente financeiro. Nós vemos que algumas lideranças surgidas nessa discussão, tem como pano de fundo a arrecadação de terceirizados, digamos assim, verdadeiros filões, digamos, de arrecadação sindical, de arrecadação financeira, com a aprovação dessa legislação. É o que se vislumbra também isso, né? Quer dizer, você vai ter a precarização, salários baixos, em compensação, se vai ter uma arrecadação grande, porque vai ter uma multidão de trabalhadores ganhando menos. Então, a preocupação não é com o trabalho digno, é com os cofres do sindicato. É, então, isso merece realmente muita atenção. Mas vamos passar para alguns pontos específicos. A lei trata de forma diferente o setor público e o setor privado. Gostaria que explicasse um pouco essa diferença e por quê. Porque isso houve, inclusive, uma mudança, um embate na Câmara dos Deputados, né? Porque antes tratava o projeto originário, tratava todo mundo, se não estou enganado, do mesmo jeito. Por quê? Porque isso explica um pouco essa diferença entre o tratamento da lei para o setor público e para o setor privado. Doutora Calaí. Inicialmente, essa lei, ela tinha uma abrangência em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas. Essa lei, então, ela ampliava a terceirização para esses setores. Atualmente, da forma como ficou o projeto, ela se restringe às empresas privadas. Então, o setor público está afastado. Essa lei não vai regular o setor público. Mesmo porque há uma exigência constitucional, no sentido que, em relação à administração direta, nós temos a obrigação de ter concurso público. Então, é um sistema diferenciado de contratação. No setor privado, as regras dos direitos estabalistas são regidas pelas LPs, diferentemente do setor público. Então, essa lei, que foi aprovada na Câmara, ela se restringe às empresas privadas. Eu gostaria só de fazer, aliás, de fazer uma... Isso você não acha, Cláudia, que é uma questão de tempo para atingir as empresas públicas? Por que eu falo isso? Porque a Caixa Econômica, ela tentou a terceirização e foi barrada por uma decisão judicial da décima região em uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em denúncias feitas pelos sindicatos dos bancários. Quer dizer, em que ela pretendia terceirizar, inclusive, o serviço de caixa. Dizendo que o quê? Ela é um banco social, portanto, a atividade fim dela não é o caixa. Olhem só. É, a grande questão... São... Bom, existe uma interpelação lá do internauta que fala assim. E é verdade que essa lei traz consigo o risco de acabar com os concursos públicos? É, num momento, de acordo com a lei que está tramitando lá, não é possível o ingresso no setor público sem o concurso. Existe, no setor público, a terceirização da atividade e-mail. Então, a gente assiste todos os dias numa repartição pública, empregados e terceirizados cuidando da vigilância ou da limpeza. Então, nesse aspecto, hoje, é uma realidade a terceirização do setor público. Mas permitir daí a terceirização da atividade fim do Estado, aí realmente seria um absurdo, né? Porque o Estado, ele tem compromissos com toda a sociedade, né? Com todo o sistema federativo no sentido de implementar a melhoria dos serviços públicos para toda a sociedade. Então, realmente, não poderia uma lei dessa natureza atingir a atividade fim do Estado. É, o grande problema, me parece, o problema central é a questão atividade fim e atividade meio, né? Eu acho que seria interessante aprofundarmos um pouco mais isso para os nossos telespectadores terem uma ideia mais clara da diferença de tratamento disso e dos riscos que a terceirização das atividades fim trazem consigo. Mery? A atividade fim de uma empresa é aquela atividade para a qual ela foi constituída. Então, se ela é uma empresa de informática, a prestação do serviço de informática. Essa empresa, por sua vez, ela pode terceirizar a sua limpeza, a sua vigilância, mas ela não pode terceirizar a informática, que é a sua atividade fim. Os bancos, por exemplo. Os bancos, eles podem terceirizar a limpeza, a vigilância e até a informática. Mas eles não podem terceirizar os serviços bancários, porque é a sua atividade fim. Então, qual é o objetivo? Por que eles não podem fazer isso? Porque precisa haver uma proteção e uma maior vigilância em cima dessa atividade. Quer pelo Estado, quer pela sociedade, quer pelos sindicatos, que são, digamos, os trabalhadores. Então, se, por exemplo, um bancário se acidenta, e nós temos recorrentemente muitos acidentes no âmbito bancário, a responsabilidade civil é do banco. E quem é um banco? O sistema financeiro, o banqueiro, ele tem condições de arcar com essa responsabilidade civil e de proteger o seu trabalhador. Se esse serviço for terceirizado, como ficará esse bancário? Quem responderá civilmente, digamos assim, pelos riscos daquela profissão, que não são poucos os riscos bancários. Nós sabemos que eles têm, inclusive, uma jornada especial de seis horas. Não é à toa. É porque as doenças que o acometem são muito sérias, são muito graves. Portanto, a jornada deles são de seis horas, enquanto os demais trabalhadores são de oito horas. Provavelmente, se vier um terceirizado, trabalhará oito horas executando uma atividade que para o bancário é de seis horas, porque ele tem a proteção do bancário. Nós podemos citar como exemplo aquele serviço que aqui em Belém era executado pela Big Service, pela Big Bank. Não sei se vocês lembram que haviam caixas da Big Bank que faziam serviços bancários. Com a denúncia que o sindicato dos bancários fez ao Ministério Público, o Ministério Público ajuizou uma ação e os serviços foram considerados bancários. Portanto, aqueles trabalhadores submetidos a uma jornada exaustiva de oito horas teriam que trabalhar seis horas. e eles eram terceirizados. Então, veja bem. Esse é o cerne da questão, essa é a proteção que eles deviam ter. Eles não podiam estar lá trabalhando oito, dez horas como eles faziam. Doutora Caí. Falando em jornada de trabalho, eu queria destacar que hoje os terceirizados trabalham muito mais horas do que os empregados contratados diretamente, cerca de três horas mais. E também tem um outro dado importante para nós analisarmos, que é a rotatividade da mão de obra. Um empregado contratado diretamente, ele permanece muito mais tempo naquela empresa, ele faz uma carreira. Então, vai praticamente acabar, no nosso entender, essa carreira que o empregado fazia numa empresa, vamos dizer, que tenha uma atividade principal, uma metalúrgica. ele, então, vai ser, seria contratado por uma terceirizada. E a rotatividade é muito maior. Hoje, em relação aos empregados contratados diretamente, um número de anos menor na empresa dos contratados terceirizados. Cerca de dois anos e meio menos do que um empregado contratado diretamente. Então, isso vai gerar uma... as demissões. No nosso entender, vai gerar demissões de empregados contratados diretamente para serem contratados por terceirizados. E também, eu acho que vai reduzir a qualidade de serviços. A qualidade de serviços vai ficar prejudicada. Porque, vamos dizer, os serviços de uma metalúrgica, ele poderá ser feito não na empresa, vamos dizer, na New Holland ou outra empresa. Ele poderá ser feito numa outra localidade. A empresa terceirizada poderá indicar onde deverá os serviços ocorrerem. Então, vai haver, no meu entender, demissões de empregados diretamente contratados. Vai haver redução de salários. E vai reduzir a qualidade dos serviços prestados. E pode haver também a substituição gradativa dos funcionários diretos pelos terceirizados? Com certeza vai haver isso, demissões. E a contratação, inclusive, de empregados da empresa principal, vamos dizer, pela empresa terceirizada. A senhora, ainda há pouco, falou que, e isso é sabido, que os funcionários terceirizados ganham 30% a menos do que os funcionários diretos. Porque tem empresa que ganha muito, que os terceirizados ganham muito menos. Vamos dizer, a Petrobras, né? Se ela contratar o serviço terceirizado, a redução salarial dos terceirizados é infinitamente menor. Porque isso entra também o lucro da empresa terceirizada. Além do trabalho... Por que essa diferença do trabalhador na ponta ganhar menos o terceirizado do que o trabalhador direto? Porque tem o intermediário. Porque tem... Onde tem o intermediário? É igual quando a gente compra o peixe diretamente da canoa, a gente paga mais barato. Quando a gente compra do atravessador, a gente paga mais caro. É o mesmo raciocínio. Isso significa que esta lei poderia produzir uma verdadeira explosão da terceirização? Com a precarização ainda maior das relações de trabalho? No meu entender, vai haver uma explosão da terceirização. Inclusive, muitas empresas que têm empregados, que têm uma remuneração boa, vamos dizer, alta, essas empresas vão demitir os empregados e esses empregados vão ser contratados por terceirizados ou poderão, inclusive, se constituir em empresas individuais. Uma empresa, o que a gente hoje chama de PJ, a contratação de um PJ, né? Que é a possibilidade daquele empregado, que era da empresa principal, abrir uma empresa e ser contratado, então, como uma pessoa jurídica. Parece que isso está acontecendo muito, inclusive, na área de comunicação. Isso é uma presença constante na área de comunicação. Hoje já é uma realidade. Só que nessa lei aí, que foi aprovada na Câmara, ela coloca um período de 12 meses para o empregado ser contratado. Então, uma carência, vamos dizer. O empregado não pode ser demitido hoje e ser contratado como PJ, né? Como PJ amanhã. Então, tem um período de 12 meses de intervalo onde aquela pessoa poderá ser contratada. Uma fala da última conferência dos bispos, agora a Assembleia Geral dos Bispos, tem uma fala que faz referência à lei da terceirização. Eu vou ler aqui o parágrafo. A lei que permite a terceirização do trabalho em tramitação no Congresso Nacional não pode, em hipótese alguma, restringir o direito dos trabalhadores. É inadmissível que a preservação dos direitos sociais venha a ser sacrificada para justificar a superação da crise. Isso foi uma fala dos bispos na 53ª Assembleia dos Bispos, reunidos. São Paulo, como é que vocês comentam... A Limeira, que é da Comissão Justiça e Paz também, que tem um pouco esse vínculo com a igreja. Como é que vocês veem essa afirmação dos bispos? Faz sentido? Rapidinho, que estamos quase terminando esse segundo bloco. Depois poderíamos retomar mais tarde. Sim, é a responsabilidade social da igreja, né? A igreja tem que estar à frente, tem que estar fazendo história. E eu fico muito feliz quando há um pronunciamento público nesse sentido. Esse, para mim, é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu acho ótimo. Tem mesmo que se posicionar contra as injustiças. Perfeito. A doutora Canaí vai falar depois. Depois de encerrarmos esse segundo bloco, vamos retomar isso. Tá certo. Então, nós tivemos um segundo bloco bem intenso e voltamos para o terceiro e último bloco do nosso Pensando Bem, falando sobre a Lei da Terceirização. Voltamos agora para o terceiro e último bloco do Pensando Bem e continuando com o tema sobre a Lei da Terceirização, projeto de lei 4330, Padre Boni. E agora, quais são as nossas dúvidas nesse final? No comento do bloco anterior, eu queria que ouvi também a doutora Cláida a respeito dessa manifestação da CNBB, como é que a senhora encara isso? Na prática, a CNBB está dizendo que os trabalhadores não podem pagar pela crise. Hoje, nós estamos assistindo realmente a problemas sérios no nosso país e esses problemas, no meu entender, eles são... acontecem em função do modelo econômico que nós hoje temos no nosso país, há décadas, há décadas, que privilegia o setor financeiro. Nós temos uma dívida pública muito acentuada, cerca de 2 trilhões e 300 bilhões e o Brasil tem os maiores juros do mundo. Os juros afetam essa dívida pública e 47% do orçamento da União são para o pagamento dos juros e amortização da dívida. Sobrando muito pouco, então, para a saúde, nós vemos problemas sérios aí em vários hospitais. Hoje mesmo, eu estava ouvindo rádio, falando dos doentes nos corredores. Temos problemas de desemprego, do desenvolvimento do país e isso é motivado em função desse modelo que privilegia o setor econômico. Ao invés do governo reduzir os juros, ele o que que faz? Envia para o Congresso Nacional medidas provisórias reduzindo direitos de trabalhadores. E também o Congresso aprova a terceirização. Em vários estados, inclusive no meu, que estou do Paraná, tem vários projetos lá de ajuste fiscal. Então, eu acho que a sociedade, ela tem que repensar esse modelo econômico e exigir do governo mudanças. A minha posição é assim, em relação a todo esse movimento que nós estamos assistindo nas ruas, a minha posição é assim, é nem impeachment e nem ajustes por mudanças. redução dos juros, nós temos que também, a nível da nossa economia, que ela gira em torno da exportação dos commodities, mudar também isso daí. Nós não podemos fazer uma exploração predatória dos nossos recursos naturais e mandar tudo para fora do país, como aqui no Pará, nós temos aí as nossas reservas minerais sendo exportadas em natura, sem agregar o produto. Então, nós temos que pensar nas mudanças que nós temos que fazer e, então, buscar uma frente ampla da sociedade para nós conseguirmos essas mudanças, não afetando os direitos dos trabalhadores. Então, parabenizo a CNBB por essa atitude que está em consonância com o sentimento popular. Doutora Caio, isso, inclusive, pode ser um ponto de pauta para um próximo programa, realmente. Só tem que vir do Paraná nos visitar aqui em Belém. Pois é. Voltando para o projeto de lei da terceirização, ele traz algumas garantias melhores, alguns aspectos, alguns avanços, diríamos assim. Poderiam colocar um pouco para os nossos telespectadores que avanços seriam estes que o projeto de lei, além das preocupações que ele traz, que avanços seriam estes? A Mary fazia referência de que existia todo um projeto anterior? É, existia. Na realidade, o que eu vi foi uma intervenção do governo, da área econômica do governo, para garantir os recolhimentos, isso realmente. Porque a fraude do FGTS, no FGTS, era muito presente com relação aos terceirizados, não havia recolhimento. E, no projeto, a responsabilidade pelos recolhimentos dos encargos é da contratante. Seria a responsabilidade solidária? Não, ela é responsável pelo recolhimento. Antes, ela era responsável em fiscalizar o recolhimento. E, agora, ao que parece, ela já vai reter e fazer o recolhimento. Isso daí é um ponto bom. Pode considerar isso um avanço, um ponto positivo? Isso é um ponto bom porque, de qualquer forma, protege a Previdência, protege o fundo, que é o FGTS, e que isso, de qualquer forma, reverte para o trabalhador. Mas é como nós estávamos dizendo, um trabalhador precarizado. Mas há uma proteção. E o que consiste a esta responsabilidade solidária? Então, na minha vida profissional, eu assisti muito uma situação, vivenciei uma situação no sentido de que as empresas terceirizadas contratavam empregados e, como depois não tinham condição de pagar salários e outros benefícios dos trabalhadores, elas simplesmente sumiam do mapa. Quando o empregado acordava, ele não tinha recebido salários, férias, as verbas recisórias. E a empresa principal, ela não era responsável, então, solidariamente por aquelas obrigações. Então, hoje, já estabelecendo essa obrigação solidária da empresa principal, é um avanço, porque ela responde por essas obrigações. E também vamos dizer o seguinte, se, num mês, a empresa terceirizada, ela não pagar os salários, férias e o décimo terceiro, a empresa principal, a contratante, ela poderá reter os salários e pagar diretamente para os empregados. Então, são alguns avanços que nós constatamos dessa lei. Muito bem. Os trabalhadores da contratante, o aspecto agora dos sindicatos, das convenções coletivas. As convenções coletivas, os resultados, os avanços que elas conseguem, valem tanto para os trabalhadores terceirizados, como para os diretos? Ou são convenções coletivas que são distintas, quando o sindicato dos trabalhadores da contratante for o mesmo da contratada? Deu para entender a minha pergunta? Hoje... Como é que, como é hoje e como está nesse projeto de lei? Porque hoje tem a celebração do acordo com a empresa principal, esse acordo não vale para os terceirizados, só vale para os empregados contratados diretamente. O que se observa, eu não sei a realidade no Paraná, mas aqui os terceirizados que nós temos, eles, via de regra, são representados por sindicatos de gaveta, por sindicatos fantasmas que não existem. Nós temos o maior problema de verificar quando nós acionamos empresas terceirizadas, vem um sindicato lá de São... Eles falam num sindicato em São Paulo, muitas vezes, por exemplo, o trabalhador... Já tivemos caso, hoje não, porque não temos mais o sistema de compensação, mas antes tínhamos o sistema de compensação aqui em Belém, que funcionava lá na DOC, eram mais de 90 trabalhadores ali na compensação. Nós fomos ver, eles eram representados por um sindicato de aceio e conservação que tinha a sede em Judiaí, em São Paulo. Olha só. Então, eu não sei, realmente, eu acho que a Cláudia pode esclarecer um pouco mais como hoje está o projeto de lei com relação ao sistema sindical. É, na verdade, os sindicatos que representam os terceirizados, eles são de menor poder de negociação, vamos dizer, que o sindicato da atividade, da empresa que tem a atividade principal. Então, vai haver uma fragilização do movimento sindical. Esse é o questionamento. Portanto, no projeto de lei, é mantida essa... É mantida, só que, por exemplo, se uma empresa principal, ela contratar empregados para atividade fim, aquele sindicato que representa os empregados da atividade fim, vai regular as relações desses empregados terceirizados. Tanto da contratada como do... Sim, exatamente. Se desenvolverem atividade fim. Mas vamos dizer, fabricação, por exemplo, de um automóvel, poderá haver uma fragmentação das atividades, das diversas atividades. E isso vai fragilizar. Poderão ser, em vez de um único sindicato para representar aquela atividade daquela empresa, poderá ter dez sindicatos. Então, realmente, vai haver uma fragilização muito grande do movimento sindical. Você entende a representação... E o poder de negociação vai diminuir. A representação será por função? Seria isso? De acordo com a função que ele estabelece, vai ter uma espécie de organização? Pela atividade. É uma atividade que ele desenvolve. É mais pela categoria geral, meio daquela empresa. É, é como a Miri estava falando, no setor bancário. Então, o informatizado, a informatização, tem um sindicato. A vigilância tem outro. A limpeza tem outra. Então, cada atividade, sistema de telefonia, vamos dizer, pode ter outra. Então, são vários sindicatos representando várias categorias, vamos dizer, várias atividades. Se falou em alguns avanços. Os avanços, visto que houve uma separação entre o setor público e o setor privado, os avanços dos trabalhadores terceirizados valem tanto para o setor público como para o setor privado ou só para o setor privado, de acordo com essa nova lei? Olha, essa lei, ela não regulamenta o setor público, só as atividades privadas. Mas, no meu entender, essa questão da responsabilidade solidária, ela vai ser ampliada para o setor público. Então, o setor público que contratar uma terceirizada para desenvolver funções, atividades de vigilância e limpeza, que é permitido hoje, o setor público vai responder solidariamente. Porque hoje, o que está regulando essa responsabilidade é uma súmula do TST, a outros dispositivos, mas essa súmula do TST foi unificada no sentido de que o setor público responde subsidiariamente e não solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Então, se a empresa, hoje, como é que é hoje? Se a empresa terceirizada não pagar os direitos, a empresa, o setor público responde em segundo, no segundo momento, vamos dizer. E aqui vai a pergunta final, diríamos assim, desse nosso programa, que, por sinal, foi extremamente interessante. Afinal, quem ganha mais com esta lei, com este projeto de lei? Os patrões ou os trabalhadores? Dando uma visão mais bem global disso. Afinal, quem sai ganhando, como sempre? Para aproveitar a pergunta final do padre Bruno, e também, se é uma tendência mundial esse processo, onde é que essa coisa está acontecendo no mundo, se a gente está copiando de alguém, se isso é interessante que esteja na pauta desse processo de modernização da economia? Então, é só para a gente encerrar, para vocês fazerem essa síntese. Miri, começa. Olha, indiscutivelmente, quem ganha é o empresário, né? São os patrões. Os trabalhadores, eles só perdem. Isso aí é indiscutível, já se exauriu, inclusive, os debates sobre isso. Essa maquiagem em torno de ganhos, ela esconde, na realidade, o ponto central, que é a precarização da mão de obra, que é a retirada da responsabilidade social da empresa, que é a redução de salários. Isso daí é o pano de fundo. Então, sem dúvida nenhuma, são os trabalhadores que perderão. É o trabalho que ficará precarizado. Agora, com relação a uma tendência mundial, eu penso o seguinte, que, na realidade, nós estamos voltando para o século passado. Nós não estamos? Nós estamos regredindo. Nós estamos voltando para o liberalismo. e não há, e não é essa, digamos assim, não é essa a proposta da humanidade. Não é esse o caminhar que nós queremos. Quer dizer, não foi para isso que nós lutamos tanto, que nós fomos às ruas tantas vezes. Nós fomos à rua para mais humanização nas relações. Não foi para a exploração pura e simples do homem pelo homem. E é o que está se vendo hoje. É, no meu entender, o mundo tem que repensar para onde nós estamos caminhando. Eu acho que nós também estamos regredindo. Eu acho que quem perde são os trabalhadores com esse projeto. e também a sociedade com a precarização da prestação de serviços, eu acho. Mas eu também queria acentuar que esse projeto, ele faz parte de um ideário neoliberal que existe no mundo, que é a ideologia dominante do mundo. Então, por exemplo, a nível internacional, o que a gente constata? Os tênis, vamos dizer, de uma marca X, eles são fabricados em diversos países do mundo. Onde a mão de obra, ela é mais precarizada, é menor. Então, é o que nós estamos começando a assistir aqui no nosso país. A fabricação de um tênis, ela poderá não ser feita só naquele espaço físico da empresa principal, ela poderá ser feita em qualquer parte. Então, é esse caminho que nós estamos trilhando. E não é esse o caminho que nós gostaríamos que estivéssemos trilhando. Gostaríamos de estar criando para uma sociedade mais igual, onde houvesse uma isonomia salarial entre terceirizados e empresas contratadas diretamente, onde houvesse uma ampliação de benefício aos trabalhadores. Então, esse é o nosso objetivo e acho que nós temos que continuar lutando para que haja essa sociedade mais igual. Muito obrigado, doutora Cláudia. Nós acreditamos que, mais uma vez, pensando bem, assumiu essa responsabilidade e está jogando, mais precisamente, prestando esse serviço aos trabalhadores, falando sobre essa lei da terceirização. Padre Belner, o programa hoje? Realmente, esse tema que nós tratamos hoje é da maior importância e atinge, de uma certa maneira, todos os trabalhadores. Nessa perspectiva de um futuro que, infelizmente, não é um futuro muito alviçareiro. Tudo indica que a tendência é para um retrocesso e não para um avanço. E nós não podemos, entretanto, perder a capacidade de resistir e de fazer com que a nossa presença, presença como cristãos, como igreja, enfim, como pessoas comprometidas com um mundo melhor, com um mundo mais justo, mais humano, com um mundo que haja mais dignidade para todos, nós não podemos nos deixar levar por essa onda que parece que nos puxa para trás, para podermos sempre manter viva a força, para continuarmos caminhando mais para frente, com conquistas ainda maiores. Agradecemos profundamente a presença de vocês, doutora Cleide e doutora Meire, e esperamos poder ter contribuído com esses esclarecimentos para que haja uma consciência cada vez mais clara no nosso entendimento do que vem acontecendo nos nossos dias. Muito obrigado aos telespectadores também por terem ficado conosco e até o próximo programa.